Bom, já que hoje é sábado, tem música aqui no estúdio pra animar o nosso dia, né? E eu recebo a dupla Alex e Leandro, que tá lançando um clipe em primeira mão no TBC Notícia. Boa tarde, rapazes, bem-vindos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Bom, vocês são irmãos? Sim, irmãos. Daqui de Goiás mesmo? Sim, eu sou do interior de Goiás, Minasso, né? O Leandro nasceu aqui em Goiânia já. Tá, e como é que começou essa história de cantar junto? Quando é que vocês resolveram? Falando, não, a gente não vai ficar só igual o Tom e Jerry, não. Porque irmão geralmente tem umas coisas, né? Ixi, demais. Só briga, né? Ai, eu vou te falar, porque eu tenho. Quando a gente era pequena, a gente chamava de gato e rato. Mas quando é que vocês resolveram cantar juntos? Então, a gente interessou pela música ainda criança, né? Quando eu tinha 7 anos, ganhei do meu pai um aparelho de DVD, né? Tava mudando o videocassete pro DVD. E eu ganhei dele, veio junto um karaoke do Fala Mansa. Aí eu comecei a cantar. Aí eu pedi pro meu pai um teclado, ele me deu, eu comecei a tocar. Então já era meio um forrozinho, pé de serra, um shot, uma coisa assim. Ah, você tava no teclado. Interessou no forró primeiro. Aí o Leandro foi e começou, interessou a parte do filme do Achille de Francisco. Ah, gente, foi bem. Eu comecei na safona, só que eu era muito pequeno, a safona era grande demais, eu não dava conta de tocar o trem. Aí um dia meu pai entrou na sala lá do professor, eu tava chorando com dor nas costas. Eu disse, não, então pega outro instrumento mais leve aí. Peguei o violão mesmo, tô até hoje. Gente, então aquela música do Zezé, aquela um dia que eu saí de... Foi, mexeu com você aqui. Nossa, foi. Foi demais essa música já. Eu nem vou pedir, então vocês já cantaram demais. E eles, gente, os rapazes têm música que já tá bombando, estourada aí, nas paradas de sucesso. Como é que é o nome da música? Respeita. Respeita. E é de composição de vocês? Não, não. São outros compositores, né? A gente só gravou ela mesmo. Então manda um Respeita pra gente. Simbora sim. Vai com calma, você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma. Não me julga, não preciso ser criticado, eu preciso de ajuda. Respeita. Eu apanho, mas não corro, vai dar ordem pro seu cachorro. Cê não tô engolindo o choro, imagina engolindo o desaforo. Respeita. Minha barriga de cerveja. Respeita. As minhas modas se planeja. Respeita. Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade que eu sinto da minha ex. Respeita. Minha barriga de cerveja. Respeita. As minhas modas se planeja. Respeita. Você não sabe o que eu passei. Respeita a saudade que eu sinto da minha ex. Super sucesso, né? E vou falar em respeito, barriga de cerveja, saudade da ex. Como é que tá o coração da dupla? Vocês estão apaixonados ou o coração tá livre? Igual o passarinho voando. Eu já tô casado, né? Já tem mais de dois anos aí que eu já tô casado. Tô muito bem, graças a Deus. Então a música pra você não é tema. É só realmente pra cantar pros outros. Pra quem tiver nessa situação aí. Essa já é a minha parte de sofrência. Minha parte de sofrência já passou. Eu tô morando. Ah, ó, gente. Estão bem comportados. Pelo menos é pra tá, né? Eles não estão bem. Vocês preferem o quê? O estilo romântico ou mais dançante? Eu gosto de tudo um pouco, assim. Depende do momento, né? Tudo é criado, né? No nosso show a gente faz de tudo, né? Faz a parte, tem a parte romântica, tem a parte dançante, né? Animada. A gente faz os funk, faz os modão. Então, assim, é um show bem eclético. Tá agradado a todo mundo também. Por exemplo, esse clipe que vocês estão lançando, agora, inclusive, vão mostrar aqui na TBC em primeira mão. Vocês colocaram ali na internet de ontem pra hoje. Já tá com muitas visualizações, né? Já tá com quase 50 mil. Eu olhei agora e a gente tá no estúdio e tá com quase. Tá bombando. Vamos ver um pedacinho do clique. Passa 50 mil. O negócio tá ficando feio. Nem a saca tô sentindo mais. Os meus olhos só vivem vermelhos. Tô quase voltando pra casa dos pais. E todo dia passa ou das 18 eu tô no jeito. Já mando a primeira long neck no meu peito. Às 23 eu já tô bebo. Passando na sua casa pra ver se eu te vejo. O que que der medo? Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro, todo dia eu lembro Eu só choro pra tentar te esquecer E todo dia eu tento, todo dia eu tento Eu só bebo quando eu lembro de você E todo dia eu lembro, todo dia eu lembro Eu só choro pra tentar te esquecer E todo dia eu tento, todo dia eu tento Não tá fácil, todo dia eu tento, todo dia eu tento. Às 23 eu já tô bebo, passando na sua casa pra ver se eu te vejo, pra ver se eu te vejo. Eu só bebo quando eu lembro de você, e todo dia eu lembro, todo dia eu lembro. Eu só choro pra tentar te esquecer. E olha só, então, a gente não falou o nome da música, né? Nós mandamos bala no negócio aí, mas só bebo... Quando eu lembro de você. Gente, é uma sofrência, né? É todo dia, lembra todo dia, velho. Todo dia o negócio tá complicado, hein? É, é pra judiar mesmo. Tem uns caboclo que tá mais ou menos desse modelo, né? Ah, eu vou te falar, e hoje com esse negócio de bloquinho de rua aqui, tem bloquinho que tá tocando rock, tem bloquinho de sertanejo, tem bloquinho... Agora tem pra todos os gostos, né? Só axé mais, né? É, é uma mistura, né? Mas é muito boa essa liberdade, né? É, tipo assim, o pessoal tá muito... igual a gente mesmo, gosta de bairro, não só de sertanejo, né? A gente não quer não gostar de um estilo apenas, eu sou super a favor. Vocês têm show esse fim de semana? Temos sim, hoje a gente vai tá cantando lá em Campo Limpo de Goiás. Olha só. Tem show... Campo Limpo fica a quantos quilômetros de Goiás? Vocês têm uma missão? 74, 75. 74, tá pertinho. Isso, pertinho. Lá na loja da fábrica Arte Trigo. Pessoal aí, quem quiser já comprar o ingresso, já liga aí pro pessoal aí. Hoje, Alex Leandro, em Campo Limpo de Goiás. Gente, agora uma música, assim, que, enfim, represente bastante na vida de vocês, assim, de algum artista que tenha influenciado essa carreira de vocês. Cantar do Cristiano, Leandro? Vamos. Marcou bastante, né, a nossa carreira. Cristiano Araújo, saudoso Cristiano Araújo. Vamos lá, pra gente matar a saudade. O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O motivo, o caminho pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão como enxando pra ligar Final 15, 04, pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dar um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Essa é muito boa, né? É bonita demais Rapazes, então agora vamos aproveitar Que eles estão aqui pra cantar Um pouquinho mais dessa nova música A gente vai pro intervalo Agradeço muito a participação de vocês Desejo um excelente fim de semana Que vocês façam muitos shows aí E vamos pro intervalo com música A gente que agradece vocês pelo convite Pelo carinho, tamo junto Cantar o vídeo pra vocês aqui Música nova, hein? Só bebo que eu lembro de você Alex Leandro, vamos assim, ó O negócio tá ficando feio Nem ressaca, tô sentindo mais Os meus olhos só vivem vermelhos Tô quase voltando pra casa dos pais E todo dia E todo dia Passam das dezoito Eu tô no jeito Já mando a primeira Long neck no meu peito Às vinte e três Eu já tô bebo Passando na sua casa Pra ver se eu te vejo Eu só bebo Quando eu lembro de você E todo dia eu lembro Todo dia eu lembro Eu só choro Pra tentar te esquecer E todo dia eu tento Todo dia eu tento Eu só bebo Quando eu lembro